Olá galera, vamos aqui então para a correção do nosso simulado de português com o professor Mário. Então aqui primeiramente nós temos o poema de Eugênio de Castro para responder a questão seguinte. Então sempre que tivermos um texto aqui, nós precisamos de ter bastante atenção porque precisamos de combinar, acertar o texto juntamente com o tempo que temos para resolver toda a prova. Então quando se falar em texto nós temos duas possibilidades, de interpretação ou de compreensão de texto. Sempre falar em compreensão de texto é mais fácil, que é a análise daquilo que está dentro do texto mesmo. Já interpretar o texto é aquilo que podemos deduzir, que vamos inferir do texto. Então nós temos um texto para concluir, tirarmos algumas conclusões sobre o que ele expressa. Lembrando que também podem ter novas ideias a partir do texto. Então são situações diferentes aí, interpretação e compreensão. Então para essa primeira questão aqui pediu para assinalar a alternativa cujo verso expressa uma aparente contradição aqui. Então nós temos aqui o poema de Eugênio de Castro. Tua tristeza aumenta o meu desejo, fecho os meus olhos para te esquecer, mas quanto mais procuro não te ver, quanto mais fecho os olhos mais te vejo. Então sempre forem ler um texto ou que seja um poema, vale compreender e também além de compreender o texto, é necessário já ler fazendo ali um resumo do texto. Então ver as palavras que você já sabe o significado, para aquelas que você não sabe o significado ainda, você pega e já deduz um significado para ela dentro do contexto. Então o texto fala de algo, não sei o significado dessa palavra, você aplica um novo significado dentro do contexto ali, que vai ajudar bastante. E vai fazendo ali um resumo do texto, pode ir grifando as palavras mais importantes do texto, que assim quando você chegar ao final do texto, você já sabe daquilo que ele está falando, ok? Então aqui nós vamos voltar ao poema para ver o verso que expressa uma aparente contradição. Então nós temos aqui a alternativa A, quanto mais fecho os olhos mais te vejo. Então aqui, fecha os olhos mais ele vê. Então isso aqui se fecha os olhos não deveria ver. Então nesse caso aqui já expressou uma contradição, não é isso? Então a alternativa A aqui é a correta, é uma questão extremamente fácil aqui. Alternativa B, humildemente atrás de ti rastejo. Então se é humilde, rasteja. Então não está indicando contradição. Então já eliminamos aqui. Alternativa B, sei que jamais hei de possuir-te. Sei. Aqui também não expressa nenhuma contradição. Enlaçará teu virgem corpo em flor. Também não tem contradição. Então meu coração, no entanto, não se cansa. Não está havendo contradição, não. Então é uma questão extremamente fácil aqui para esse poema. Ainda dando sequência aqui ao mesmo poema, com base nas ideias presentes no poema, é correto afirmar que o eu poético, então sempre falar em eu poético, vocês já devem ter ouvido falar em eu lírico, é a voz que fala ali dentro do poema. Muita gente fala que eu poético, eu lírico, o autor. Não. O autor é quem escreveu o texto. Agora, quando fala eu poético, é essa voz que está aqui dentro, que por sinal está sofrendo por amor. Não é isso? Então vamos lá. É correto afirmar que o eu poético se sente esperançoso e crê que seu amor será correspondido, apesar do desprezo da mulher amada. Ok. Tem o desprezo da mulher amada? Tem. Agora, ele sente que seu amor será correspondido? Olha aqui esse verso aqui. Sei que jamais hei de possuir-te. Ele já sabe que nunca irá tê-la. Então, já podemos eliminar aqui esta alternativa. Continua a cortejá-la, sentindo-se que há futuro para esse amor, apesar da falsidade da mulher amada. Ele continua a cortejá-la, mas ele sente que há futuro para esse amor. O mesmo verso aqui vai nos dar essa resposta. Então, sei que jamais hei de possuir-te. Então, não há futuro para esse amor. Então, já eliminamos também a alternativa B. Está convicto de que vai conquistá-la, idealizando esse relacionamento, apesar do egoísmo da mulher amada. Ele está convicto de que vai conquistá-la? Não. Um verso só já nos ajudou a eliminar três alternativas. Sei que jamais hei de possuir-te. Admite que a concretização desse amor exige sacrifícios e aceita ser submisso, apesar da vaidade da mulher amada. Então, ok, submisso ele está sendo sim. Agora, ele admite que a concretização desse amor exige sacrifícios? Não, porque ele sabe que esse amor não vai se concretizar. Então, aqui há uma alternativa que também já podemos eliminar. Reconhece que não será bem-sucedido. Ele sabe que nunca irá tê-la, não é isso? Mas, pretende ser sempre fiel a esse amor, apesar da indiferença da mulher amada. Então, a alternativa correta. A alternativa é ele sabe que ele não vai ser bem-sucedido, mas pretende sempre ser fiel a esse amor. Onde? Meu coração, no entanto, não se cansa. Ele nunca vai se cansar de amá-la. Então, aqui está o resto da resposta, não é isso? Apesar da indiferença da mulher amada. Ela é indiferente àquilo que ele sente. Então, questões bem fáceis, bem recentes da banca. No primeiro quadrinho, os termos peculiares e adequada podem ser substituídos, sem alteração de sentido e atendendo à norma padrão, respectivamente. Então, já resumindo a questão, por quais palavras eu posso substituir esses termos. Então, lá no primeiro quadrinho fala um dos seres mais peculiares da natureza, a girafa, é totalmente adequada ao seu meio. Então, quando eu falo peculiar, aqui vai nos remeter às peculiaridades, não é isso? Então, às especificidades, não é isso? Às singularidades. Então, peculiar é aquilo que lhe é próprio, é próprio dele. Então, é a mesma coisa de singular, não é isso? E da natureza, a girafa é totalmente adequada ao seu meio. Ela é adestrada? Então, vamos por aqui. Adestrada, não. Aquilo que é ensinado, não. Então, já podemos eliminar. Então, aqui, nós já vimos aqui, quando se fala que ela é compatível ao seu meio, também já vamos eliminando aqui essa alternativa. Perfeita, a girafa é totalmente perfeita ao seu meio? Também não. A girafa é totalmente adaptada? Sim. Então, ela se adapta àquele ambiente onde ela vive, ela é adequada àquele ambiente. Então, sendo assim, alternativa D é a correta, não é isso? Porque quando eu falo de peculiares, é a mesma coisa de singulares. E quando eu falo lá de adequada, é a mesma coisa nesse contexto aqui de adaptada. Então, aqui, as alternativas C e E, elas estão erradas também. Outra questão muito fácil. Aí, você precisa ter um certo conhecimento no vocabulário. Ler bastante sempre ajuda a interpretar os textos. Então, quando eu falo de peculiar, é a mesma coisa de peculiaridades, que é a mesma coisa de singularidades. E nesse contexto adequado, a alternativa mais que se encaixa aqui é adaptada. Então, a alternativa D é a correta. Ainda continuando aqui, analisando a tira, é correto afirmar que o garoto... Então, vamos voltar à tira lá. Um dos seres mais peculiares da natureza, a girafa, é totalmente adequada ao seu meio. Sua altura permite que elas mastiguem os brotos mais suculentos e mais difíceis de alcançar. Então, ok. Olha a girafa aqui. E aqui, nós temos o quê? Esse garotinho aqui no terceiro quadrinho, que até agora, vai começar a falar dele, não é isso? Então, é correto afirmar que... O garoto se impressionou com a altura das girafas e fez pernas de pau para observar objetos e familiares da mesma perspectiva desses animais. Então, gente, essa tirinha... Olha aqui. O que esse garoto está observando? Bis. Está aqui em cima. Então, ele criou toda essa armadura aqui, todas essas pernas de pau aqui, inclusive, para quê? Para ter acesso a esse bis. Então, o garoto gosta de bis? Gosta muito, não é isso? Então, ele fez as pernas de pau para observar objetos e familiares da mesma perspectiva desses animais? Não. Se inspirou no comportamento das girafas para pegar o pote de bis. Até aqui está ok. Os quais também considera saborosos e difíceis de alcançar? Sim, não é isso? As crianças adoram chocolate. E está difícil de alcançar? Está. Ele está lá em cima do armário. Então, ok. Essa outra questão aqui fácil. Aprendeu que as girafas, diferentemente de outros animais, encontram alimentos variados e nutritivos nas florestas? Ele pode ter visto esse ponto aqui, quando fala que elas mastigam os brotos mais suculentos, mais difíceis de alcançar. Então, aqui, encontram alimentos variados e nutritivos nas florestas? Nada fala disso. Está falando dos brotos, né? Então, não podemos afirmar isso aqui, não. Está proibido pelo pediatra de comer alimentos com açúcar? Por isso, a mãe guardou o pote de chocolate em cima do armário. Pode até estar. Mas lá na tira fala isso? No momento nenhum está falando de pediatra. O proibiu, não é isso? Não gosta de estudar sobre a vida dos animais. Mas serviu-se das informações acerca das girafas para inventar brincadeiras. Então, isso aqui também, ele não inventou brincadeira, não. Ele quis foi o quê? Alcançar o pote de bis. Por isso, ele percebeu e viu que as girafas fazem isso. Por elas serem altas, que elas conseguem alcançar aquilo que elas querem. E o que ele quer, nesse caso, é o pote de bis. Então, a alternativa B é correta. Assinale a alternativa que escreve a passagem de acordo com a norma padrão de regência. Então, já tivemos aí também um aulão sobre regência. É muito importante regência. Tanto para crase. Então, aqui vamos já ver para concordância verbal também, ela é importante. Então, nós temos aqui a primeira alternativa. Professores, psicólogos, avós e babás, quando indisponíveis, nos levam a largar as crianças por horas em companhia com alguma tecnologia. Então, a regência que vai nos importar aqui, neste caso aqui, é a companhia. Quem está em companhia? Está em companhia com alguém ou companhia de alguém? Então, é de, não é isso? Em companhia de alguma coisa. Então, já eliminamos aqui a alternativa A. Se hoje vemos crianças em idades cada vez mais precoces com um iPad na mão, isso se deve à dependência sobre as telinhas. Então, vamos pegar aqui. O que está errado aqui? Dependência. Quem tem dependência, tem dependência de alguma coisa. Não é sobre, não. Ok? Então, à medida que você vai estudando, você vai lendo essas palavras aí, você vai se lembrar delas quando estiver resolvendo as questões. Paralela a compromissos, cursos, reuniões e atividades extracurriculares, ainda temos a tarefa de educar os filhos. Então, paralelo, quem está paralelo, está paralelo a alguma coisa. Não é isso? Então, a alternativa C está correta. É preciso ter tempo, vitalidade, dedicação e disposição em educar. Quem tem disposição, tem disposição para alguma coisa. Então, é para educar. Então, pelo próprio sentido da frase aqui, dá certo. Disposição em educar soa mal, não é? Para educar os filhos e formá-los, já que é tarefa para a vida inteira. Então, está errado. Em casa, só queremos mergulhar em nosso mundo, para nos sentirmos compensados com as frustrações acumuladas ao longo do dia. Então, aqui nós temos que ter atenção, por quê? Olha o compensados. Então, às vezes é meio estranho esse termo, para nos sentirmos compensados com. Então, quem está compensado, é compensado por, nesse caso aqui, pelas, por mais as, pelas frustrações, ok? Então, aqui basta ver, compensa e recompensa. Então, seria recompensado, ele foi recompensado pela vitória. Então, sempre tiver recompensado, aí vai ser por alguma coisa, ok? E nesse caso aqui ficou mais difícil, porque estava lá compensados, né? É só colocar o ré compensados aqui, que aí vai vir uma palavra que a gente escuta com maior frequência. Alternativa D, eliminada. Há exemplos de intervenção grafada com C cedilha e de autocontrole grafado sem hífen estão corretas e, respectivamente, grafados em conformidade com a ortografia oficial, os termos. Então, aqui está pedindo quais são as palavras escritas de forma adequada. Então, aqui a primeira palavra que nós temos é pretensão. Para essa dúvida, se vamos usar S ou C nas palavras, ou C cedilha, então, aqui nós temos algumas dicas aqui, ó. Então, vamos pegar a palavra pretensão. Ela vem de qual palavra? Vem de pretender, não é isso? Então, pretender. Pretender é terminado em D. Vamos buscar outra palavra que termina em D aqui, ó. Vamos lá buscar compreender. Compreender, aí já é mais fácil. Aqui, gente, vive vendo essa palavra, ó. Compreensão. Então, se terminou em D é R, eu vou usar S. Então, vai ser pretensão. Então, aqui já está errado. Agora, autoemoterapia. Então, aqui nós temos duas palavras, né? Olha o prefixo aqui, ó. Terminado em uma vogal. E a palavra da frente começa com a consoante. Sempre que terminar com a vogal e a próxima começar com a consoante, nós vamos juntar as duas palavras. Exceto se a palavra da frente começar com H, R ou S, ok? Então, começou com H, R ou S, não podemos juntar. No caso, se for com H, a gente vai usar o hífen, que é igual, está aqui, autoemoterapia. Se terminar em R e S, nós vamos dobrar, igual antirrábica e antissocial. Vamos dobrar essa consoante. Então, aqui as duas estão erradas. Intenção, aí também vai ficar com dúvida, não é isso? Intenção vai vir de intento. Então, palavras, quando elas já terminam em T, O, aí na hora que formos fazer aqui, vamos usar C, C, D, ok? Basta a gente lembrar lá de canto. De canto, nós vamos fazer o quê? Canção, ok? Então, terminou em T, O, aí nós vamos usar o quê? C, C, D. Terminou em D, E, R, nós vamos usar S. Então, intenção vem de intento, então está certo. Autoobservação. Quando a palavra termina aqui em duas vogais, a palavra termina em uma vogal, e a da frente também começa com vogal, que nós temos duas vogais, se elas forem iguais, nós vamos usar hífen. Se elas não forem iguais, nós vamos colocar tudo junto. Olha o autoescola aqui, eu criei a regra dos opostos se atraem. Então, terminou em uma vogal e começou com outra. Aí ele se atrai, né? Vogais diferentes se atraem. Tudo junto, mesmo a vogal separa. Então, está errado. Compreensão vem de quê? Compreender. Então, já vimos lá que é com S. Autoterapia. Então, nós temos aqui, terminou com a vogal e começou com a consoante. Não é R, nem S, nem H. Então, eu junto, está certo. Essa daqui, mas essa está errada. Então, as alternativas B e C também estão erradas. A alternativa D, propensão. Propensão vem de quê? Propender. Então, termina em D. Eu uso S. Então, propensão. E autofecundação. Olha aqui, terminou em uma vogal, começou com a consoante. Não é R, nem S, nem H. Aí é tudo junto. Então, aqui eliminamos que essa palavra está errada. Então, isenção vem de isento, terminou em T, O, vira em C, C, D, e auto defesa. Terminou com uma vogal e convém com a consoante. Aqui vem tudo junto, exceto se for a sala de RH. Então, se for S, R, H, nós não vamos juntar, ok? Então, alternativa correta aqui. E a alternativa é, no caso desta questão aqui, uma questão fácil, aí tenta memorizando essas regras, esses macetes aqui. Isso vai ajudar bastante na hora de resolver as questões. Em conformidade com a norma padrão, os termos que preenchem as lacunas são, respectivamente, norma padrão correta. Então, nós temos aqui, olha só, estes ou esses potes. Está perto de quem está falando, não está? Ele está pegando nele. Então, se está perto de quem está falando, tem uma regrinha bem básica aqui. Então, nós escrevemos este, olha o T aqui, este mesmo T ali, é o mesmo T de perto. Então, aqui, este está perto, está bom? E também pode ser usado para o presente. Olha aí, olha aí, então, tudo tem T. Este é para a coisa que está perto de quem fala e também usado para o presente, ok? A dúvida, este, quando falar de este, ele refere-se a seu, né? Seu carro, então, seu livro que está aí na sua mão. Então, está perto de você, olha o S aqui. E refere-se ao passado. Então, é bem simples aqui também, olha, S, S e S. T é de perto de quem fala, ok? E relacionado ao presente. Então, está perto de quem está falando, não é? Olha só estes potes. Então, já vamos eliminar. Vamos eliminar. Então, aqui, nós já eliminamos. Neste caso aqui, agora, vamos ver aqui, olha. De manteiga, de amendoim. Deve haver ou devem haver? Então, aqui, nós já temos o verbo haver. Nós já vimos que o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Ele não vai para o plural. É igual a muitas pessoas aqui. Existem muitas pessoas aqui. Então, o verbo haver, no sentido de existir, ele nunca vai para o plural. Agora, o que nós temos aqui é um auxiliar. Eu sempre falo, o auxiliar do técnico, ele não faz o que o técnico faz? Então, o auxiliar do verbo, ele vai fazer a mesma coisa que o verbo faz. Então, o verbo haver, no sentido de existir, não vai para o plural. Se o técnico não faz, o auxiliar não faz. Se o haver não vai, o auxiliar, que é o deve, também não vai. Então, neste caso, é deve, ok? Porque o verbo haver é impessoal, porque ele está no sentido de existir. Então, nós já vimos que é estes e vai ser o quê? Aqui, nós já vamos eliminar também essa. E agora, aqui, também devem. Por que não é devem? Porque está com o verbo haver. E o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele vai transferir essa impessoalidade para o auxiliar. Então, o auxiliar do técnico só faz aquilo que o técnico faz. Então, sendo assim, a alternativa C é a correta. E o próximo aqui, ó. Vou comparar ingredientes. Vou comparar marcas. Vou comparar preços e tamanhos. Acho que vou olhar nas outras lojas para ver o que elas têm. Aqui também, isso aqui, vocês já não erram mais, né? Sempre que for plural, tem acento circunflexo aqui. Elas têm e ela têm, ok? Está uma questão extremamente bem fácil aqui. Este, o mesmo T aqui, é o T de perto e o T de presente, ok? E quando for esse, é porque é seu, porque está perto de você, nesse caso. E o S aqui, de quando se relacionar a tempo passado. E essa questão da transitividade do verbo aqui, ó. Dessa impessoalidade, aliás, da impessoalidade do verbo. O verbo haver, no sentido de existir, nunca vai para o plural. Basta você lembrar de, houve guerras. Guerras está no plural, mas aqui, verbo haver, no sentido de existir, não vai para o plural. Se fosse o verbo existir mesmo, ficaria. Existiram guerras. O verbo existir flexiona normalmente, mas o haver, não. Então, está aí a correção do nosso simulado. Se você gostou, dá um like aí também. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal.